Hey, tudo bem com você? Meu nome é Eduardo Inácio e hoje nós vamos analisar o vídeo da tia Jo que disse que jogar videogame é considerado ao mesmo que utilizar crack nos dias de hoje, beleza? Então, sem enrolação, vamos para o nosso vídeo. Bem, antes de soltar aqui o vídeo da tia Jo, eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é para atacar a religião de ninguém e também não é para atacar a missionária Jo a respeito do que ela disse sobre jogos de videogame. Eu vou apenas dar a minha opinião a respeito do que eu ouvi, é uma opinião bem sincera, beleza? Sem a intenção de julgar ou atacá-la, beleza? Mas vamos assistir o vídeo para a gente poder entender o contexto do que ela disse. É, é tia Jo. É difícil. Beleza, vamos tentar analisar aqui ponto por ponto desse vídeo. E tentar entender a opinião dela também, certo? E tentar contextualizar com os dias de hoje. Porque não dá para estabelecer um parâmetro com os dias atuais e com décadas atrás, beleza? Não tem como, não é possível fazer isso mais. Então vamos tentar analisar um pouquinho o que ela disse aqui no começo, né? Tá, vícios em games é considerado como uma doença mental. Beleza. Se os games já eram doenças midiáticas antes da pandemia, imagine durante a pandemia. Escutem, senhores. Quatro horas de Free Fire, Coffee Dury, Assassin's Creed, GTA, na cabeça de um menino, equivale aos efeitos colaterais de uma pedra de crack. Beleza. Antes de dizer que um jogo é um precursor para uma doença mental, você precisa primeiro aprender a pronunciar o nome dos jogos corretamente. Porque nem ela sabe pronunciar os nomes dos jogos, certo? Eu acho que ela nunca jogou videogame na vida dela. Eu tenho 34 anos de idade, eu jogo desde os meus 10 anos de idade e eu nunca tive doença mental por causa de videogame ou qualquer outro jogo do gênero, beleza? De nenhum console, de fliperama. E olha que fliperama eu ia bastante na minha adolescência, porque tinha escola, não trabalhava. Então saía da escola, ia estudar em casa e depois ia jogar nos fliperamas. Principalmente os jogos de fighting games, The King of Fighters, Street Fighter, Marvel vs. Capcom. Eu ia jogar sempre em fliperama ou em land houses. Então, um jogo hoje de videogame, ele não provoca uma doença mental em uma criança. Não tem como estabelecer um parâmetro hoje e tentar comparar com 10 anos atrás, onde uma criança poderia ficar na rua, brincar de pega-pega, de esconde-esconde, de carrinho de rouleman, até mesmo de futebol na rua. Hoje não dá. O tempo hoje é totalmente diferente. Até os meus 18 anos isso era possível. Hoje já não dá mais, porque a criminalidade está bem maior, principalmente nas ruas. Então, dizer que um jogo é precursor para causar uma doença mental em uma criança, desculpa, é baseado em quê? Certo? É claro que tudo feito em exagero causa algum problema em uma pessoa, seja física ou emocionalmente. Mas, jogar quatro horas de um jogo e estabelecer ou dizer que isso é como usar uma pedra de craque, dizer que uma criança, um jovem ou um adulto é viciado por jogar um jogo de videogame hoje, me desculpa, não concordo. Na minha opinião, ela diverge disso totalmente. Então, assim, para mim, não é como utilizar uma pedra de craque. Para mim, videogame não causa doenças mentais. E, para mim, ela precisa aprender a pronunciar os nomes dos jogos antes de tecer algum comentário a respeito. Isso foi, assim, muito forte o que ela disse. Muito exagerado, na minha opinião. Então, eu acredito que hoje jogar videogame não é um problema. É claro que você não vai deixar de fazer as suas tarefas, as suas lições de casa, ou você que é adolescente, jovem ou criança que ainda estuda, vai abrir mão das suas prioridades para ficar jogando videogame. Não faz sentido. Mas, comparar com o uso de craque, meu Deus do céu, desculpa. E olha que eu sou evangélico. E eu discordo totalmente desse pensamento. dessa opinião e dizer que videogame é considerado como um uso de craque nos dias atuais. Se fosse há 10 anos atrás, 20 anos atrás, onde você poderia ir para a rua, brincar, se divertir, ficar até a noite fora do seu portão, aí tudo bem, concordaria. Mas hoje, não. Sem condições. E pesquisa, mano. Você toca. Gente, o comportamento... Jogar videogame não altera o comportamento de uma pessoa. Isso você não pode generalizar. São casos e casos. Não tem como você dizer que uma pessoa, uma criança, um jovem ou um adulto ficou violento por causa de um videogame, ou de um jogo, né? De um console ou de um determinado jogo. Isso é, assim, é um ponto muito fora da curva. Não acontece com todo mundo. Ah, eu vou jogar um jogo de luta, eu vou sair batendo todo mundo na rua, dando tapa na cara de todo mundo. Não tem sentido isso. Felizmente, eu estou diante de uma geração que está doecendo mentalmente. Está entrando no mundo do crime através do mundo do crime. Não, não, não. As pessoas hoje, elas não entram no mundo do crime simplesmente por causa do mundo virtual. É que hoje, em pleno século XXI, não tem como você falar de coisa sem o mundo virtual, sem o digital. Hoje, tudo gira em torno do digital. Ou a maior parte das coisas gira em torno do digital. É o trabalho, são videogames. Hoje, graças ao digital, você consegue jogar contra as pessoas online. Entende? Então, é muito complicado generalizar. Entende? Dizer que o jogo, ou um determinado jogo, provoca uma doença mental. Determinadas horas de qualquer jogo, é considerado a mesma coisa que você usar crack. Então, é muito complicado você traçar um parâmetro sobre isso. Desculpa, a minha opinião é de verge. Eu também sou evangélico. Mas, eu nunca diria uma coisa dessas. Porque eu gosto de jogar videogame desde a minha infância. Então, não faz muito sentido pra mim. Eu espero que você tenha entendido a minha opinião, baseado no que a tia Jo falou, que é uma missionária, conferencista, cantora. Mas, é a opinião dela. Tá bom? A minha opinião aqui no canal Joy Games, ela diverge totalmente disso. E olha que hoje, eu acredito que eu jogo mais de 4 horas por dia. Então, espero que você tenha curtido o conteúdo desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de toda a programação aqui no canal Joy Games, onde eu trago tudo sobre fight games, desde dicas, tutoriais, gameplay, torneios e muito mais. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.